1º Reis 20, quem encontrou diz amém E bem Haddad rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela E enviou a cidade mensageiros a cabe rei de Israel E disse-lhe, assim diz bem Haddad, a tua prata e o teu ouro são meus E as tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus E respondeu o rei de Israel e disse, conforme tua palavra ó rei meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho E tornaram a vir os mensageiros e disseram, assim fala bem Haddad dizendo Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos Verso 6, todavia amanhã a estas horas enviarei os meus servos a ti e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos E a dizer que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão Você diz amém, toma o assento, muito obrigado Quando Acabe assentou-se no trono para reinar sobre os filhos de Israel Na cidade de Samaria A Bíblia diz que Acabe não deixou os pecados de Jeroboão, filho de Nebate E ainda tomou por mulher a Jezabel, a filha de Etibaal, o rei de Tiro e de Sidó O nome Jezabel quer dizer montão de lixo O nome desta mulher faz jus ao seu caráter Jezabel, ela era uma espécie de sacerdotisa Tipo aquelas mães de santo que tem na Bahia Uma mulher muito autoritária que quando casou-se com Acabe Sai da sua pátria para residir em Samaria Jezabel levou consigo os dois postes ídolos que adoravam-se na sua pátria A saber, Baal e Azera Dentro da mitologia cananeia, esses dois deuses Eles são conhecidos como os deuses da fertilidade Se o reino de Acabe não estava bem Como a chegada de Jezabel, as coisas pioraram gradativamente Por outro lado, as relações sociopolíticas internacionais de Acabe Não estavam também boas E é nesse capítulo de número 20 que vemos Que o rei da Síria, por nome de Ben Haddad Ele se uniu com mais 32 outros reis Com seus respectivos cavalos e carros E foram e sitiaram a cidade de Samaria Todo mundo aqui sabe que as cidades antigas eram cidades muradas E quando uma nação queria pelejar contra outra nação Essa nação invasora ia com seu exército E juntava-se com outros reis Com seus exércitos Para destruir aquela cidade Levar o povo cativo Fazer os homens prisioneiros As mulheres de concubinas Como também levar os esposos daquela cidade E Acabe de forma que é pendida Ele percebe que a cidade de Samaria Ela está sitiada por esse poderoso exército Liderado por Ben Haddad Só que dentro da guerra existia uma ética E até hoje existe uma ética É claro que a ética da guerra daqueles tempos Era diferente dos tempos de hoje Mas a ética da guerra daquele tempo Era que Era preciso o rei da cidade Neste caso Acabe Receber representantes do rei invasor Para saber o porquê que a sua cidade estava sendo sitiada Naquela incursão E Acabe ele recebe alguns representantes do rei Ben Haddad Que vem com as prerrogativas de Ben Haddad Dizendo a Acabe Nós estamos aqui porque nós queremos a tua prata E o teu ouro Queremos também as tuas mulheres E os melhores dos teus filhos Quando Acabe ouve isso dos mensageiros de Ben Haddad Acabe não hesitou Olhou para os mensageiros e disse-lhes Fala para Ben Haddad Meu Senhor Que tudo quanto ele está me pedindo Eu lhe o darei Aqueles mensageiros voltam A presença de Ben Haddad Alegres porque Dentro do conceito deles Encontraram facilidade Fragilidade em Acabe E uma guerra era muito possível não existir Porque se existisse uma guerra Haveria baixas no seu exército Aqui Ben Haddad é uma personificação do diabo Os muitos soldados que estão ao seu serviço Representam os súditos de Satanás A cidade de Samaria aqui é uma representação tipológica Do povo de Deus Quando Ben Haddad chega à presença De Acabe através dos seus mensageiros Com suas exigências Você percebe que primeiro ele diz que quer a prata e o ouro Prata na Bíblia fala de resgate Fala de salvação O ouro na Bíblia fala da realeza Da glória de Deus Da sua majestade Mas aqui nesse texto O ouro e prata Fala de poder aquisitivo Fala de finanças Ben Haddad quando chega até Acabe A primeira exigência dele É que ele queria as finanças da cidade de Samaria Isso aqui fala da estratégia do inimigo da igreja A gente pensa Ou talvez não seja a gente que pense Mas algumas pessoas pensam Que Satanás é idiota Que Satanás ele não tem trono Que Satanás ele não tem um reino Que o diabo ele não tem inteligência Só que Satanás é um dos seres mais inteligentes do mundo espiritual Ele tem estratégias poderosas Aqui quando ele envia mensageiros a Ben Haddad A Acabe ele está dizendo que queria as finanças da cidade de Samaria Ora irmãos Imagine uma cidade sem finanças Imagine uma casa sem dinheiro Uma casa sem dinheiro Provoca-se divergência entre a família Porque as hipotecas atrasam Os credores batem a porta E aqui Ben Haddad ele queria causar uma desestrutura financeira Dentro da cidade de Samaria Por outro lado Acabe Ele achou que isso não era muito E cedeu a petição De Ben Haddad Quando os mensageiros chegam Uma presença de Ben Haddad Que diz para ele Olha o rei lá dentro da cidade Ele diz que tudo que o senhor pediu Ele vai lidar sem nenhum tipo de problema Como Ben Haddad acha fragilidade Na vida de Acabe Ele pede aos mensageiros E diz assim Voltem lá dentro da cidade de Samaria E falem para Acabe Que ainda que ele tenha me dado O seu ouro A sua prata Me dado suas mulheres E os seus filhos Não é que Acabe tinha mais do que uma mulher Até porque se tivesse Jezabel mandaria matar Isso aqui é por causa da ancestralidade Ele era o rei da cidade Todas as mulheres eram conhecidas como Mulheres de Acabe E todos os homens eram conhecidos como Filhos de Acabe E Ben Haddad está dizendo Diga para ele Que ainda que ele tenha mandado me dizer Ainda que ele me tenha cedido O seu ouro e a sua prata Suas mulheres e os melhores dos seus filhos Diz para ele Que amanhã a estas horas Daqui a 24 horas Eu vou enviar mensageiros Dentro da cidade de Samaria Dentro das casas de Samaria Para procurar tudo que for aprazível Tudo que for de valor E fala para Acabe Que ele não vai poder impedir Os meus soldados De entrar em cada casa Inclusive dentro do palácio E procurar coisas de valor E trazer para mim Ben Haddad fez isso Porque ele encontrou uma brecha Na vida de Acabe Nunca pense que o diabo Vai trabalhar em cima da nossa fortaleza Satanás ele só nos ataca Dentro das nossas fraquezas Se ele sabe que você é fraco Numa área Ele sempre vai trabalhar Em cima da sua fraqueza Se o inimigo sabe que você é um crente Que não gosta muito de ler a Bíblia Você nunca vai ter paciência De lê-la Nem de examiná-la Para entendê-la Se o diabo sabe que você é um crente Que não gosta de oração Todas as vezes que você dobrar os seus joelhos Ele vai efetuar a sua operação Chamada céu de bronze Para você pensar que as suas orações Não estão chegando ao trono de Deus Se o diabo sabe que você é uma pessoa fraca Com sexo oposto Sempre vai haver pratos enviados para ele Para que você mantenha-se em pecado afastado de Deus Se o diabo sabe que sua fraqueza É tomar emprestado e não devolver Sempre vai haver facilidade De você estar sempre com alguma coisa de alguém E tomar posse daquilo Porque o propósito do diabo É que nós pequemos contra Deus Perdendo assim a nossa intimidade com Ele É por isso que Ele manda mensageiros de volta A Acabe Só que quando Acabe recebe os mensageiros de volta Com essas exigências de Ben Haddad Essas exigências eram exigências difíceis de Acabe honrá-las Porque o que Ben Haddad queria era que mensageiros Entrasse dentro da cidade de Samaria Como também entrou todas as casas de Samaria Para procurar objetos de valor dentro das casas E pegar esses objetos de valor E levar para o Rei Acabe quando ouve isso diz Fala para ele que tudo que ele me pediu primeiro Eu posso lhe dar Mas esta exigência que ele está me fazendo Eu não posso ceder É aí que Acabe manda chamar os anciãos de Israel Os anciãos de Israel Eram os homens doutados de caráter maduro Que tinham habilidade Para aconselhar as pessoas que eles procuravam Eles eram os representantes do povo Como também o conselheiro dos reis Diz que se conselho fosse bom Não se dava Se vendia Mas a Bíblia diz em provérbios Que na multidão de conselhos A sabedoria E os anciãos olham para Acabe E dizem assim Acabe não dê ouvidos a bem-hadade A palavra não dê ouvidos aqui em hebraico É shimá Que vem de shimá Israel Adonai Elo reino Adonai Herade Aquilo que Deus disse a Israel Escutem-me Israel Aqui os anciãos estão dizendo a Acabe Não pare para escutá-lo Não pare para ouvi-lo Os anciãos perceberam que Acabe Estava sensível As exigências do rei da Síria Pastor O que de fato Bem-hadade gostaria de fazer Dentro da cidade de Samaria Dentro das casas de Samaria Irmãos Isso aqui fala de intimidade Eu sei que vocês têm o pastor Neemias Como o vosso pastor Muitos de vocês aqui vão na casa dele Mas por mais íntimo que você seja Do pastor Neemias Você nunca chega na casa do pastor Para você ir para o quarto dele Você por mais íntimo que seja Do pastor Neemias Você nunca vai Na casa do pastor Para ir no quarto dele Mexer no guarda-roupa dele Abrir o cofre dele Ver a pasta dele Porque isso diz respeito A intimidade dele Se você for na minha casa E você for diretamente Lá para o meu quarto A minha mulher vai te chamar De abiúdo Entrão Mal educado Os mensageiros de bem-hadade Iam nas casas de Samaria Para ir na intimidade Para ir na intimidade Ir no quarto de Acabe Procurar as coroas As vestes Porque tudo isso Eles iam levar para a bem-hadade Os anciãos disseram Não parem Não parem para escutar Isso aqui é uma estratégia De bem-hadade O inimigo é assim Inteligentíssimo Pastor Satanás é inteligente Não Inteligentíssimo Satanás fala todas as línguas E dialetos que existem no mundo São seis mil e novecentas e doze línguas Que existem no universo Satanás fala todas elas E os mais de mil e quinhentos dialetos Que existem só na África Satanás fala as línguas Com seus respectivos sotaques Por exemplo Eu estava ministrando em Portugal Um português manifestou o demônio Falou na boca dele Em português de Portugal Se aqui um demônio manifestar E ele falar Vai falar Na língua De português do Brasil Eu já vi inglês se manifestar na Inglaterra E falar inglês britânico E nos Estados Unidos Eu já vi americano se manifestar E falar inglês americano Satanás fala búlgaro, hebraico, chinês Mandar em uma das línguas mais difíceis do mundo Satanás fala todas as línguas do universo Só não fala uma língua Só uma que ele não fala Teve gente que não entendeu Eu vou repetir Você dá aí um grito Ele fala todas as línguas e dialetos da terra Ele só não fala uma língua Uma só Essa língua quem fala sou eu Você Nós que temos o Espírito Santo Pastor mas demônio imita Imitar não é falar Só quem fala sou eu Eu vou Não dê ouvidos Não consista Acabe agora para Para dar ouvido aos seus anciãos E ele entende que Nunca é tarde para recomeçar Eu tenho uma palavra para alguém aqui nesta noite Você pode ter cedido Aberto a porta Você pode ter dado brecha Mas não é tarde para você recomeçar Faça assim com sua mão Para eu me sentir a vontade Aproveite e dê um grito de aleluia para Deus Aponta para alguém o seu dedo Aí fale Não é tarde para recomeçar Deus é o Deus da segunda oportunidade Pastor Denilson O que é isso aqui? Ele queria entrar nas casas de São Maria Sim Eu já disse Isso aqui é intimidade Repete comigo intimidade Fala mais alto intimidade Ele queria mexer na intimidade Isso aqui dentro de uma esfera espiritual Pastor Neemias Fala da nossa intimidade com Deus Nós vivemos um século Não é um século do conhecimento Nós vivemos um século da informação Nós vivemos um evangelho híbrido E ufanista Já que está ansioso E posso até afirmar que Preconceituoso Vivemos um evangelho Da teologia da prosperidade Que é a confissão positiva Vivemos um tempo em que Aquilo que é Aquilo que é Material Transitório Passageiro Tem mais importância Do que aquilo que é metafísico Que é transcendental Que é eterno O diabo tem roubado Dos cristãos Do tempo de hoje A sua comunhão A sua intimidade Por isso que nos tornamos Carnais a cada dia Por isso que nos tornamos A cada dia mais Homens Em vez de sermos espirituais Pessoas que eram verdadeiras Atanaias dentro da casa de Deus Já não são mais Nós estamos vivendo Uma confusão Nós não estamos vivendo Em Pentecostes Porque em Pentecostes Todos falam a mesma língua Nós estamos mais para Babel Porque lá cada um Fala a sua língua Cada um tem seu pensamento Nós não ficamos Quantos jovens Dentro da igreja Falavam línguas As nossas vigílias Antigamente Pastor Que me diga O senhor que é Mais experiente do que eu Nisso Os senhores que são Mais velhos do que eu Nossas vigílias Antigamente Nós víamos Deus Falar em línguas E pessoas interpretar Nas nossas santas ceias Nós víamos pessoas Ficar fazer fila Só para contar sonhos Que havia sonhado Hoje nós vemos Não vemos mais isso Nós estamos vivendo O tempo dos shows E ainda a gente diz Que a geração Que toca o céu Que céu Que nada Nós estamos precisando É de intimidade Com Deus Na noite de hoje Você não vai voltar Para casa Da mesma forma Que você entrou aqui Você vai sair daqui Saltando Como os cabritos Na malhada A porta Que você abriu Você vai ver Satanás Pergunte para alguém Como é que vai Sua intimidade Pergunte para alguém E como é que vai Sua comunhão Com Deus As madrugadas Não são mais vítimas São mais testemunhas Das nossas orações Nós não paramos mais Para ler a Bíblia Estamos crendo Em coisas absurdas Pastor E eu sei que a preocupação Em todo pastor Que dirige o que é banho Hoje Que tem uma base Teológica Fundamentada Na Bíblia Estamos vivendo O tempo da crendice O evangelho Dos embustes Onde o ter É mais importante Do que ser Nos vestimos tão bem Comemos tão bem A igreja hoje É uma privilegiada Nós dispomos de coisas Dispomos de coisas Que os nossos pais Eles nunca Sonharam em ter Nós pegamos a carruagem Andando Eu sinto Deus Aqui nesse lugar Levante a sua mão Assim Diga alguma coisa Para Deus Faz isso Pastor A minha intimidade Acabou Eu já não choro mais Eu nem o lenço Levo mais Para a igreja Porque eu já não choro mais Eu já não tenho mais Aquela comunhão De antigamente E isso Sabe por quê? Porque você é Influenciado negativamente Por outras pessoas Pelo amor de Deus Irmãos A intimidade com Deus É inegociável Você não pode viver um mês Sem ser renovado Em línguas estranhas Se eu fizer isso E se acontecer isso Comigo Eu morro Eu não sou Eu sei de onde eu vim Há 20 anos atrás Uma hora dessas Eu estava muito doido Cheirando cocaína Fumando maconha Cantando Guns N' Roses Pink Floyd E CDC Deus me dava a vida Eu saí daquilo tudo Hoje eu não estou Embriagado daquilo mais Eu estou Então se eu perder Essa comunhão Na casa Receba intimidade Com Deus Você tem mais intimidade Com seu celular Com seu Facebook Com seu Instagram Com seu Twitter Mais do que com Deus E a Bíblia A Bíblia Diga alguma coisa Para Deus Só os que estão Aqui nesta noite Levante a sua mão Mais uma vez Dá um grito De aleluia Para Deus Quem tem comunhão 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 Quem tem intimidade Pastor Demias Perguntaram a John Wesley Oh John O que é que você Prefere ensinar aos homens Ele disse Eu prefiro ensinar Um homem a orar Do que ensinar Dez homens a pregar Oh John O que é que faz Para ter intimidade Com Deus Ele disse Não pare de orar Acenda fogo Na alma O Evangelho Não é uma filosofia Socrática Platônica O Evangelho O Evangelho Não é uma filosofia Aristotélica Não é uma filosofia De Denis Diderot De Adam Smith De Emmanuel Kate Os caras do iluminismo O Evangelho Não funciona Pela razão O Evangelho É loucura Para o mundo E eu fiz uma publicação No meu Facebook Esta semana E uma irmã Olhou E postou Embaixo No comentário Faltou o senhor Falar Desses movimentos Que tem Da igreja Que parecem Mais macumba Eu ia Respondê-la Mas logo Um irmão Pegou e Respondeu Porque as pessoas Querem ditar Regras E estabelecer Uma cartilha De como se deve Adorar a Deus Deus nunca Imitou Nada de ninguém Pastor Neemias Deus nunca Imitou Nada de ninguém Satanás Quem copia Satanás É quem copia Lembra Quando Moisés E Arão Estavam no Egito Pastor divino Tudo que eles faziam Os magos de Faraó Faziam também Um dia Arão Pegou a sua vara Lançou-a no chão E a Bíblia diz Que a vara de Arão Se transformou em serpente Os magos de Faraó Disseram Isso aqui é mole Pegaram as suas varas Lançaram-nas no chão E as varas dos magos Também se transformaram Em serpente Tudo imitação Das coisas de Deus Só que a vara de Arão Que era uma serpente Deu uma meia volta Olhou para as varas Dos magos Que eram também serpente E a Bíblia diz Que a vara de Arão Engoliu uma por uma Evangelho não é uma Evangelho não é uma reunião De homens intelectuais É um culto que se presta Para Deus Acaba e olhou agora Para os mensageiros De Ben Haddad E diz para os mensageiros De Ben Haddad Olha, fala para ele Que tudo que ele me mandou Fala para ele Que eu vou dar para ele Mas isso aqui Que ele está me exigindo agora Aí não tem como mais não Na minha intimidade Não vai mexer Chega Os mensageiros Voltam para o lado de fora Para a presença De Ben Haddad O seu rei Conta para Ben Haddad Tudo que Acabe havia lhe dito Quando Ben Haddad Ouviu isso dos mensageiros Que Acabe não ia ceder Para que seus mensageiros Entrassem nas casas De Samaria Para pegar as coisas valiosas A Bíblia diz que Ben Haddad envia mensageiros Acabe novamente Com estas prerrogativas Vivam os deuses E outro tanto Que o pó de Samaria Não vai bastar Para encher a mão De todo o povo Que me segue Imagine o número de soldados Que estava com este rei Fala para ele Que vivam os deuses Vivam os Deuses Você sabe o que eu entendo aqui? Esta guerra aqui Não era uma guerra apenas Política Era uma guerra espiritual Porque toda nação Ia contra outra nação Em nome do seu Deus Lembra quando Os filisteus Venceram Israel E levaram Consigo A arca A arca foi para a presença De Dagom Porque para eles Quem deu a vitória Sobre os filhos de Israel Fora o seu Deus Dagom Então toda nação Ela ia numa peleja Com o nome do seu Deus Como a que Ben Haddad Estava Aliado com mais Trinta e dois gays Ele disse Viva os deuses E outro tanto Que o pó de Samaria Não basta Para encher a mão De todo o povo Que me segue Ele estava dizendo Diga para Cabe Que eu vou provar Para ele Que o meu Deus É mais forte Do que o dele Isso acontece muito Com certos cristãos Posso tirar o palitó Pastor? Às vezes Essas coisas Não acontecerem Da forma que você deseja Da forma que você almeia Você pensa que Deus Não afasta Para você Na verdade não A guerra aqui Era uma guerra espiritual Porque Ben Haddad Estava dizendo Eu vou provar Para você Que o meu Deus É mais poderoso Do que o seu Você não vai na igreja Não jejua Não paga preço Não faz Não acontece Até hoje Sua vitória Não chegou Cadê o teu Deus? Onde ele está? Aí acaba E olha Para os mensageiros E diz assim Não se gabe Aquele que exinge Aquele que pega Na espada Como aquele Que se desinge Com aquele Que solta a espada Acabe agora Começou a confiar Em Deus Não use Suas argúcias Suas habilidades Puramente humanas Eu sei que você Estudou Se formou Mas a tua inteligência Diante de Em certas circunstâncias Ela não serve Para absolutamente nada Sabe o que você faz? Lance suas argúcias E as suas habilidades Fora Se humilhe Diante de Deus E sucedeu que Ouvindo ele Esta palavra Já estou encerrando Ele estava bebendo Ele e os gays Nas tendas Disse aos seus servos Responde-vos Em ordem De batalha Contra a cidade O exército Agora se coloca Em ponto Em ordem De batalha Mas Acabe Não estava Com a espada Na mão Ele havia Soltado a espada Ele agora Estava confiando Em Deus Lembra de Salomão? Salomão Pecou pelo menos Quatro pecados Contra Deus Esses quatro pecados De Salomão Três deles Feriam os princípios Da Torá Os cinco primeiros Livros da Bíblia Quais pecados Salomão pecou Pastor? Número um Salomão fez algo Que Deus disse Para Israel Não fazer Multiplicar Cavalos Para si Lembra no versículo 1 do capítulo 20 Ben Haddad está Com um exército Com cavalos E cargos Cavalo fala de força Cargos fala de poder Aquisitivo Ele estava com Uma força bélica Para destruir A cidade de Samaria Onde que está escrito Em Deuteronômio 17 e 16 Deus falou para Israel Não multiplicar Cavalos Porque todo Exército Que saia A peleja Com cavalos Eles confiavam Nos cavalos E Salomão Ele peca Porque além De ele comprar As éguas De faraó Ele multiplicou Muitos cavalos Para si Ele começou A confiar Nos cavalos Nas suas pelejas Salomão Agora começa A confiar Nos cavalos Na sua peleja Ou nas suas pelejas Deixando De confiar Em Deus E quando eu falo De cavalos Ser força Vocês lembram De Jesus Jesus quando entrou Em Jerusalém Ele não entrou Montado num cavalo Nunca na história Secular Nunca na história Da Bíblia Você viu um rei Montado num jumento Já viu? Nunca Somente Jesus É quem monta Num jumento E entra em Jerusalém Se ele é rei dos reis Por que ele não entrou Dentro de Jerusalém Montado num cavalo? Por que ele foi num jegue? Porque cavalo Na Bíblia É altivez É prepotência Arrogância Se um cavalo Passar por ali Você vai logo Saber que ele está passando Primeiro Por causa Dos seus passos Das suas pisadas Ele vai identificar Se como sendo um cavalo Que está passando Além dos rinchos Que ele irá dar O que eu vou falar Aqui é muito forte Segura Existem muitos cavalos No nosso meio Pregadores 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 Você nunca Você nunca vai ver Cavalo de cabeça Baixa Exceto Quando ele está Comendo Cavalo É passo Firme Baixa Baixa bola Baixa bola Baixa bola Estão jogando Estão jogando flores Estão jogando flores Mas não é para mim não É para quem está sentado aí Estão dando glória Jesus está batizando Mas não é para mim não É para ele É para ele Levante a sua mão Para dar um grito de glória Para Jesus Levanta a mão meu filho Levanta a mão 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 Quem tem glória Dá glória Quem tem aleluia Dá um grito de aleluia Para Deus Quem tem intimidade Aqui nesta noite Por isso o pastor Nemias Que no salmos 20 Versículo 7 Pastor divino Está escrito Uns confiam Em carros Outros Em cavalos Mas nós Uns confiam No dinheiro Outros confiam Nos políticos Na força Mas nós 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 Fazemos menção Do nome do Senhor Dos exércitos Uns encurvam-se E caem Mas nós Permanecemos de pé Receba Receba a intimidade De Deus Aleluia Faz assim Eu tenho que pedir Eu tenho que pedir Eu tenho que pedir Eu tenho que pedir Faz um dedo de profeta Aponta para alguém aí Fala Bota os mensageiros Para fora Fala para ele Fala para ele Bota os mensageiros Para fora Bota para fora Bota para fora Bota 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 Amém. Amém. Eu vou esperar vocês adorarem. Acabe e ele viu esse exército tão grande. Do ponto de vista humano era impossível vencer Ben Haddad. Era ele mais trinta e dois reis senhores. Era difícil pastor. Que batalha. Que batalha. Mas ele se descingiu. Se descinge irmão. Eu sei que tem hora que você olha para peleja. Sabe. E você diz assim. Pô não vou conseguir. Impossível de me sair dessa. Estou vencido. Nem todo dia você está. Glória a glória a Deus. Aleluia. E nem sempre você está correndo. Ele está correndo. Mas se você não aguentar correr. Por favor vá. Vá andando. Se tu não aguentar andar. Se arraste. Se arraste. Se arraste. Mas não pare no caminho. Se arraste. Quando os soldados. Se arraste. Se arraste. dentro da cidade de Samaria, já estou tomando o assento o profeta quando chega na cidade de Samaria, vocês sabem que profeta não era bem vindo na casa de Acabe exceto os profetas que comiam na sua mesa e esse profeta aparece no versículo de número 13 chega até o rei de Israel que Acabe disse-lhe assim, assim diz o Senhor viste toda esta grande multidão eis que hoje tá entregarei nas tuas mãos para que saibas que eu sou o Senhor Deus está falando com alguém aqui nesta noite Deus vai te dar vitória nessa luta e enquanto esta luta estiver travada, o Senhor vai estar sustentando você até o dia da vitória está vendo esta grande multidão Acabe assim diz o Senhor hoje ele vai entregar nas tuas mãos para que tu saibas que ele é o Senhor e Acabe olha para o profeta e faz-lhe uma pergunta por quem está vendo Acabe esta grande multidão hoje Deus entregará nas tuas mãos aí Acabe pergunta por quem eu estou só a cidade tem gente demais tem mulher tem menino mas não são habilitados para essa peleja por quem como é que eu saio dessa está entendendo quando você acha que você está só naquilo por quem perguntou Acabe e o profeta respondeu assim diz o Senhor pelos moços dos príncipes das províncias quantos moços eram duzentos e trinta e dois um número insignificante diante de trinta e dois gays com seus cavalos e carros você nunca vai entender os caminhos de Deus não vai não adianta senhores senhoras irmãos irmãs que você não vai compreender jamais o trabalhar de Deus não adianta os caminhos de Deus não são como os nossos caminhos porque assim como os céus são mais altos do que a terra assim são os caminhos de Deus mais altos do que os nossos caminhos e os seus pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos mas creia que assim como a chuva cai rega a terra dando palma ao que come a semente ao semeador assim é toda a palavra que sair da sua boca ela não vai voltar para ele vazia mas antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que ele enviou você pode dizer para mim pastor eu tenho dez anos na peleja na luta Deus me fez uma promessa e até hoje não cumpriu a promessa que Deus te fez a palavra que saiu da boca dele não está vagando no espaço sideral vazia sem ter onde repousar a palavra que saiu da boca dele está viajando os anos e as décadas até o dia que ela se cumprir materializando o milagre na sua vida posso lhe fazer um pedido faz assim com a mão por favor eu queria que você por favor bate na mão de alguém e fala levanta para a peleja fale para ele para ela levante para a peleja levante levante para a peleja levante para a peleja levante para a peleja levante para a peleja fale com alguém por favor faz isso levante-se para a peleja levante-se para a peleja levante-se para a peleja levante-se para a peleja pare de estar curvado levanta 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 para a peleja Levanta para a peleja Levanta para a peleja Levanta Por quem profeta? Ele disse pelos moços dos príncipes das províncias Aí Acabe para fechar a Bíblia Acabe e pergunta E quem começará a peleja? Quem começa? O profeta chegou para cá e disse assim Está vendo esta gana de multidão? Eu entregarei nas tuas mãos para que tu saiba que eu sou o Senhor Aí Acabe pergunta Por quem? Aí o profeta responde pelos moços dos príncipes das províncias E Acabe pergunta Quem começará a peleja? E o profeta olha para Acabe e diz Tu começarás primeiro Olha aqui nos meus olhos Como diz na Bahia Olha no bago do meu olho aqui Para de ser covarde Para de andar enclausurado dentro de casa A vida inteira Só chorando Chorando Pare de tantas frustrações De tantas decepções De coisinhas ínfimas E tão pequenas Que te fazem perder o equilíbrio Pare de só viver desejando a morte Porque alguma coisa não deu certo Porque alguma coisa não deu certo para a sua vida Você está doente psicosomaticamente falando Você está doente de alma Por isso que o sorriso Ressauriu-se de você Por isso que você não ri mais Só as lágrimas Só as lágrimas Você está definhando É tão novo Mas está ficando velho Porque a depressão está um passo De estar residindo dentro de você Acabe perguntou Quem começa a peleja? O profeta disse Tu começarás primeiro Ou seja Pare de viver só na defesa Pare de viver só na defesa Você não é porco Para viver de cabeça baixa Você nunca vai ver porco Olhando para cima Porque ele não tem articulação no pescoço Nós somos como águias Nós voamos alto Olha para cima Pare de viver uma vida vazia Pensando que tudo está errado E que ninguém presta E que tudo está certo para os outros Mas para você não Levanta a sua cabeça Erga Aleluia Pare de viver para baixo O tempo todo Para mudar esta conversa Deixe essa ladainha de lado Confia em Deus Porque agora você não vai mais ser o escudo Para ficar só na defesa Você agora vai lutar Por favor pegue suas armas Eu passei por uma situação Uma vez que o presidente da convenção Pastor Valdomiro Disse assim para mim Fuja daqui Eu disse não vou É aqui que eu vou ficar Porque tem hora que o pé faz calo O coturno dói Carregar uma couraça nas costas É difícil Capacete na cabeça Você quer tomar um ar Mas tem momentos que não vale a pena Você tirar nada disso Mesmo sofrendo Fique ali Pegue sua espada de volta Enxuga as lágrimas Isso aqui vale para todos nós Porque pastor não é super santo Nós sofremos mais do que você que está aí Se levante moça O amor não deu certo 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 Meu amigo Para de ficar Se ele que vai se matar Tu é besta Deus está te dando um livramento Deus está te dando um livramento Deus está te dando outra Você é barro Mas o único que pode pisar em você É o oleiro chamado Jesus Levante a mão por favor Mais uma vez Dê um grito de aleluia para o Senhor Não dê um grito Você sabe por que eu estou fazendo isso aqui nessa noite? Porque pastor é um hino Isso aqui não é um hino É uma mensagem de guerra Nenhum exército vai na guerra calado não Só se tiver uma estratégia Se cala mas depois grita É Para dizer eu estou animado Eu estou na peleja Queria pedir a esses obreiros aqui Que vocês por gentileza ficassem de pé Por favor Queria que vocês que estão na galeria aqui Se ficassem de pé por favor Juntamente com essas pessoas aqui da minha direita E vocês que estão aqui desse lado Por obsequio Posso ficar de pé Deus está contigo Eu nasci para te chamar de Deus Eu nasci para te chamar de Pai E andar do seu lado Senhor Deixe o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo seu Eu sou abençoado Se vivo obediente Mas todo dia o pecado vem Vem, vem, Andrade Me chama Todo dia as propostas vêm Me chamam Todo dia vem as tentações Me chamam E me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para minha vida Agora eu vivo A vida de Deus Eu já abri a porta para Ben Haddad Os mensageiros dele Estão ali na cidade Mas eu vou colocar eles para fora Vou fechar a porta Aqui não Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para minha vida E agora eu vivo A vida de Deus Aqui em cima Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri para minha vida E agora vivo A vida de Deus Nós aqui Nós aqui Nós vamos apontar para eles lá Pode ser? Nós vamos gritar Nós aqui desse lado Nós vamos perguntar para eles Quem começará a peleja? Nós vamos perguntar para eles lá Tá? E vocês aqui vão responder para eles Tu começará primeiro Fechou? Quem começará a peleja? Tu começará primeiro Eu nasci pra te chamar de amor Eu nasci pra te chamar de pai E andar do seu lado Senhor Deixe o ventre da minha mãe Eu sou povo exclusivo Seu Eu sou Se o descoado Se fico obediente E eu sou todo dia O pecado vem Aleluia Michão Todo dia O dia vem as tentações Me chamam Todo dia o pecado vem Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida E agora vivo a vida de Deus Mas eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Eu escolho Cristo todo dia Já morri pra minha vida Agora eu vivo a vida de Deus Posso ficar à vontade, pastor? Os pastores aqui Eu vou perguntar pra eles Quem começará a peleja? E vocês vão responder o quê? Tu começarás primeiro Vamos perguntar pra eles de novo Um, dois, três, vai lá Quem começará a peleja? Tu começarás primeiro Nós aqui agora Quem começará a peleja? Tu começarás primeiro O lado daqui Pergunta lá Quem começará a peleja? Um, dois, três, vai Quem começará a peleja? Tu começarás a peleja Quem começará a peleja? Tu começarás a peleja? Tu Quem, tu, 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 tu Quem tem glória? A glória tem A guerra começou Sente a presença de Deus onde você estiver Sente a presença de Deus Você que é batizado do Espírito Santo Seja renovado em línguas Você que não é batizado da glória Que Ele te batiza Recebe, recebe, recebe Recebe da graça Da glória Sai da terra Em cima da galinha Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus Aleluia É Que Ele te batiza Que Ele te batiza Rebar Amizade 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 Veja se tem alguém calado do teu lado aí Se ele estiver calado ou ela pergunta Irmão, você não está na guerra não Mas se ele estiver adorando diz Pode adorar A batalha começou Os pastores estão na guerra Os obreiros estão na guerra A igreja está na guerra Está na guerra, está na guerra Sinta a presença de Deus meu filho Sinta a presença de Deus Eu estou pregando para o teu coração sensível Deixa a palavra penetrar em você Alegra-te Adora 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 Quem não é Quem não é evangélico aqui Quem não é evangélico Quem não é evangélico Alguém Venha dar a sua vida a Jesus E receber o perdão dos seus pecados Vocês sentem Deus aqui? Deus abençoe sua vida Tem alguém aqui afastado da igreja? Se afastou da igreja Faz assim Quero te ver Você que se afastou da igreja Faz assim Alguém Vou perguntar pela última vez Alguém aqui que se afastou da igreja Faz assim Não tem? Vou voltar o microfone ao pastor da igreja Ele vai orar por você Aceite a proposta de Deus Através dessa mensagem Para a sua vida Pastor Ronaldo estará orando Por essa vida Irmãos, ninguém saia Só um minutinho Mais um pouquinho Estende as mãos meus irmãos Eterno e glorioso Deus Senhor Eu apresento agora esta vida Que tenha aceitado o sacrifício do teu filho Confessado o nome do teu filho Jesus Perdoe-lhe os pecados Espírito Santo faça agora morada Neste coração Regenera, purifica Retira tudo Pai Oh Deus É no nome de Jesus Cristo Seja liberto Seja restaurado Os pecados perdoados Uma nova vida Fortificada na graça E no Espírito Santo Deus Nós o abençoamos Oh Pai No nome do teu filho Cristo Amém Jesus Música 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 Legenda Adriana Zanotto